Só a galera, só a galera Ela fala mal do bandido De novo, ela fala mal do bandido Mas na minhota roubada, ela é a primeira a jogar o rabão Tu gosta de moto, né? Tu gosta de moto Tu gosta de moto Eu vou te fazer uma proposta imoral Tira o pé, tira o pé, tira o pé, bô Vai, bebê, vai Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Escuta o poeta Sou chato Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Chama, chama, chama Fica no grau 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 Fica no grau